A gente vai ilustrar aqui as escalações do Filipão, pra você também acompanhar em casa, as opções que ele tem e fez durante o treino de hoje lá na Suíça pra enfrentar a Itália. Começou, primeiro treino, primeira formação é essa. Júlio César no gol, Davi Luiz e Thiago Silva, dois zagueiros. Nas laterais, Daniel Alves e Felipe Luiz. No meio campo, Fernando e Luiz Gustavo. Fernando do Grêmio e o Luiz Gustavo do Bayern de Munique. Daí, a linha de três ali, né, com o Ruth, Fred, Neymar e o Oscar ali na armação, mas recuado. O 4-2-3, um do Filipão. E lembrando que tem três cortes da seleção brasileira, por conta de contusão. O Ramírez, do Chelsea, o Paulinho, do Corinthians e o Lucas, do Paris Saint-Germain. Essa primeira opção, Guilherme, o que você acha? Ale, a gente teve a expectativa na primeira convocação do Filipão que ele talvez tivesse mudado um pouco os conceitos dele. A gente lembra que a primeira convocação, todo mundo elogiou o meio campo, leve, todo mundo sabia marcar, mas saía tocar conversa fiada. Foi só uma primeira convocação. A indicação, tanto da convocação como da armação, é bom lembrar. Essa armação do Filipão, você tem um Lucas que talvez entrasse no lugar do Hulk, você tem um Paulinho que talvez fosse titular. Então, ele teve que mudar bastante por causa dos jogadores lesionados. Mas esqueçam essa história da seleção jogar bonito. Não faz parte do Filipão, não faz parte do dicionário do Parreira essa questão. Jogar bonito é vencer. A seleção precisa vencer. Então, Filipe, a cara da seleção nesse momento, com qualquer uma dessas escalações que a gente vai mostrar aí, tem a segunda, você vai perceber uma equipe bem mais retraída, bem mais organizada. Ele quer pular, ele quer falar da outra, o negócio dele é conectar. Mas essa seleção não pode jogar bonito com o Arsugui? Tem o Oscar, o Neymar, tem o Fernando, o Fred lá na frente. Não dá para jogar bonito com essa seleção? Olha, para o nosso torcedor, jogar bonito é, antes de mais nada, ganhar. Se você jogar bonito e perder, é um fracasso completo. Eu acho que... Há uma italiana falando, né? Eu acho que o grupo que o Escolari está convocando é um grupo muito homogêneo como qualidades. Você não tem um super craque que diz, não, esse tem que jogar por força e não tem nenhum jogador, claro, abaixo da média. Então, a escalação depende muito do estudo do adversário e daquilo que você quer fazer. O amigo pelo Twitter pode falar da escalação, né? Porque os amigos aqui não quiseram falar da escalação, se essa escalação é ruim a área, eles podem ter... Não, eu não achou que seja ruim, não. Ah, agora sim. Não, agora é uma boa escalação. Não, é essa escalação. É o propósito dessa escalação. Você tem dois zagueiros, você tem dois protegendo a área e o Oscar na armação. Com o Hulk, o Neymar abertos e o Fred de referência. Eu, particularmente, acho o Oscar sobrecarregado num sistema como esse. Eu gostaria de ver alguém dividindo um pouco mais essa armação de jogo com o Oscar. Agora, cai no conceito de jogo que ele gosta. E depois aí depende muito de como vai ser utilizado o Neymar. O Neymar vai ficar só naquela faixa, como fazia antigamente o Ronaldinho no Barcelona, ou vai entrar na diagonal e vai ser mais um homem para chutar do limite da área. Também depende, né? A segunda formação que o Felipão fez no treino, ele mexeu na equipe e montou assim, ó. Júlio César, Davi Luiz e Thiago Silva, ainda com dois zagueiros. Daniel Alves, Felipe Luiz. Fernando continuou, ele tirou o Luiz Gustavo e entrou o Hernanes. Daí dá uma modificada. E Diego Costa no lugar do Hulk. Então o esquema é o mesmo, só trocou as peças. Mas assim, o esquema é o mesmo, mas você tendo o Hernanes, você já divide um pouquinho com o Oscar. Porque o Hernanes tem essa característica de sair bem para o jogo, ter um bom passe, finalização, armação. Então já, embora o sistema seja o mesmo, a troca, a entrada do Hernanes, já muda um pouquinho a cara do meio campo da seleção. E conhecendo o escolar, eu duvido que ele renuncie ao Hulk. Renuncie ao Hulk, o Hulk continua no time. Eu tenho a impressão que sim. O Hernanes está jogando na Lazio, né? Está jogando bem. Está jogando bem. E longe de ser um mau marcador também, né, Carcius? Sim. Talvez marque menos que o Luiz Gustavo, que é mais pegador. Mas aí eu acho que você ganha mais com o homem para ajudar o Oscar, para dividir essa tarefa de armação, do que com o homem que reforça a defesa. E teve uma terceira troca, uma terceira mudança no treino, uma terceira escalação. Daí a mudança no esquema com três zagueiros. Davi Luiz, Thiago Silva e Dante, Fernando e Hernanes. Daí o Marcelo jogando na esquerda, que deve ser mais fácil para o Marcelo jogar com três zagueiros. Daniel Alves, Kaká no lugar do Oscar, manteve o Diego Costa, tirou o Fred e entrou o Neymar. Acho que o grande ponto aí é a linha de três zagueiros. Agora eu vou falar uma coisa aqui com o Alberto Helena. Ah, essa hora ele está gritando. Ah, a luz sinado, vai ficar vermelho. Está gritando. Mas eu não descarto essa formação. Só que o Davi Luiz saindo um pouquinho como volante. Eu acho que nesse caso você pode jogar com três zagueiros. Desde que você dê ao Davi Luiz essa liberdade de ajudar o meio campo, de sair para o jogo, de avançar um pouquinho mais. Como o Willi Mestre faz no Chelsea, faz muito bem. Então se você der ao Davi Luiz essa atribuição também de sair para o jogo, eu acho que não tem o menor problema de você entrar com três zagueiros. Eu acho que o Thiago Silva, antes de mais nada, é indiscutível. Para mim, seja qual for a escalação, é o melhor zagueiro que o Brasil tem. Então ele tem que jogar. Os três podem realmente funcionar bem. Essa ideia do Davi Luiz, apoiando o meio de campo, é também positiva. A minha única dúvida é saber que Neymar teremos aí. O Neymar da seleção ou o Neymar do Santos em seus melhores dias? Se for o Neymar da seleção, não funciona. Se for o Neymar dos melhores dias do Santos, é excelente. E tem outro detalhe dessa formação, que ele abre mão do atacante de referência. Sim. Você tem dois atacantes ali, mais de velocidade, mas você não tem o 9-9, está fora dessa formação. Três zagueiros libera também o Marcelo Daniel Alves, que joga melhor assim de alas. Se você quiser, eventualmente, durante o jogo, defender, é só chamar para trás os dois laterais. Se for uma linha de cinco.